Boa tarde, presidente Cristian. Em seu nome eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, aos munícipes que fazem presente na nossa sessão, o Gabriel de Gragnello, o nosso amigo Fabiano, da Praia de São Miguel, da Rua Bento Francisco, o Sr. João também, a todos presentes aqui, a dona Mari Valda, que trabalha no Executivo também municipal. Sr. Presidente, eu venho falar no meu tempo hoje na tribuna algumas ações que o nosso governo vem fazendo na gestão Somira Alexandre. E uma delas foi semana passada, no dia 25, nós tivemos ali o segundo feirão dos empregos, ali no ginásio Najim e Salum, no BAC. Tive uma passada lá, foi um evento bem organizado, foram mais de 500 entrevistas naquele local, 500 pessoas passaram ali, foram ofertadas mais de 350 vagas, tinham 25 empresas lá, participando lá, entrevistando as pessoas, nossa população, conversando com alguns amigos que estavam precisando do emprego, falaram muito bem da organização, as empresas que estavam lá, eram 25 empresas nos estandes, todas de Biguassu. Então, foi um evento bem organizado. Quero parabéns aí à gestão Somira Alexandre, por meio também do secretário de Desenvolvimento Econômico, André Leal, e toda a sua equipe, o Alfredo, superintendente ali, adjunto, secretário. Foi um evento muito bem organizado. A gente sabe que uma cidade para crescer precisa também de desenvolvimento, precisa de emprego, não só na educação, na saúde, a gente faz muito, mas também no desenvolvimento econômico, que é muito importante, essa geração de emprego, principalmente para a população de Biguassu. A gente sabe que a questão de emprego é um problema difícil, não só na cidade de Biguassu, mas em todas as cidades, na grande Florianópolis e em Santa Catarina. Também gostaria de falar de outra ação que eu participei, que foi na sexta-feira, em alusão ao dia do servidor público, que estivemos ali na igreja. Foi um momento muito especial ali. A Prefeitura Municipal organizou esse evento, juntamente com a Secretaria da Administração, o secretário Vinícius. Foi um momento muito especial também. A gente esteve ali, homenageando todos os servidores públicos pelos seus trabalhos prestados para a população de Biguassu. A gente sabe que é um trabalho que tem que ser sempre bem feito, o atendimento à nossa população, a ética deles é muito importante. Então, parabéns a todos os secretários, os servidores, desculpa, os efetivos, os cargos comissionados. Também teve ali uma homenagem, um destaque, uma medalha. Cada secretaria fez uma... Vamos fazer um... Indicou um funcionário destaque. Em nome da funcionária Cláudia, que trabalha no RH, parabéns a todos os funcionários ali que foram homenageados. Foi um momento bem especial também, homenagear eles. Muitas vezes, na correria, passa despercebido, mas é sempre importante homenagear as pessoas também que cuidam da nossa cidade e também estão na frente das secretarias. vereador Lucas. Vereador Jael, obrigado pela parte, parabéns a tocar nesse assunto. De fato, a gente esteve junto, inclusive, na quinta-feira, prestigiando o segundo-feira de empregos promovidos pela Prefeitura de Biguassu. E aqui, obviamente, não poderia deixar de agradecer e parabenizar a atuação do prefeito Salmin para o desenvolvimento da nossa cidade. Toda a estrutura que vem dando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na pessoa do André Leal, do Alfredo, do Sidney, enfim, toda aquela equipe que trabalha empenhada para o desenvolvimento da nossa cidade. O que a gente pôde ver, de fato, era uma congregação, uma parceria entre órgão público e empresas privadas, diversos estandes de diversas empresas empoderadas do nosso município. Podemos ver Brasil Atacadista, Mercocentro, enfim, diversas outras empresas que estavam ali, utilizando o canal da Prefeitura para potencializar o seu comércio, mas, contudo, ofertar vagas de acordo com a qualificação de cada profissional. E, mais do que propor e fornecer 350 vagas de emprego, é fazer eventos como esse que geram e trazem atenção de empresários para a nossa cidade. A gente pôde acompanhar e a conversa ali no corredor com empresários que foram fazer uma especulação para ver se, de fato, funcionava, se achava bacana. E, pelo que a gente pode perceber, empresários ficam também atentos para ver o que o município, o Verão do Douglas, está propício a apoiar. Ah, vai vir a empresa, o que o município pode ofertar? Então, é mais uma ação do governo no qualifica Biguassu, que pega as empresas, os segmentos de cada trabalho e oferece capacitação para os servidores, para o município, para a nossa cidade, para que a gente tenha, além da vaga de emprego, mas que tenhamos funcionários que correspondem àquela vaga. Então, fica aqui meus parabéns à atividade proposta na última quinta-feira e, de fato, a nossa cidade ganha com eventos como esse e o povo Biguassu empregado. Obviamente, o dinheiro fica na cidade e o comércio gira e todos nós ganhamos com essa ação. Obrigado, vereador Lucas. Vereador Rodrigo. Obrigado pela parte, vereador. Só para destacar, a Secretaria de Desenvolvimento mandou um convite para essa casa. Mas, presidente, vários eventos que estão tendo no Executivo e que estão acontecendo, eu não recebo convite. Recebi da Secretaria de Desenvolvimento, em nome do André Leal, mas a festa do servidor, meu amigo Juan foi homenageado, não me convidaram para ir, infelizmente. A festa dos idosos, infelizmente, não recebi o convite. Então, está uma coisa meio bagunçada. Eu acho que essa Casa de Vereadores, eu acho que a gente merece um pouquinho de respeito. E, quando tiver um evento, que a gente seja comunicado. Porque, infelizmente, eu não recebi esse convite. Obrigado, vereador Rodrigo. Também queria aqui deixar um agradecimento ao nosso superintendente da FAMAB, o Tiago. Eu tive duas demandas ali na secretaria dele semana passada, estive ali conversando com ele, como sempre, bem atencioso. E parabéns pelo seu trabalho, juntamente com toda a sua equipe. É uma importante parte também da nossa cidade. E o Tiago sempre está ali, atendendo bem a todos, sem bandeira partidária, sempre atendendo, fazendo o melhor para a nossa cidade. Também queria aqui deixar um cumprimento ao Célio. Acabei de ver o Célio, morador de fundo, um amigo por muito tempo. Dona ali tem uma empresa no fundo. Obrigado pela visita, amigo. E também queria deixar aqui uma parabéns especial também ao Fabiano, morador da Praia de São Miguel, na Rua Bento Francisco. Um grande amigo, parceiro aí. Tem vários projetos que faz na cidade de Iguaçu. Ajuda a cidade. O projeto Leré é Bom. Agora tem o Pitangueira de Futebol Clube. Enfim, é um cara que ajuda muito aquela comunidade. É um ser humano diferenciado. Parabéns, Fabiano, por ajudar a nossa cidade, ajudar ali o seu bairro, juntamente aí com o Sr. João, e toda a comunidade ali da Praia de Baixo, da Rua Bento Francisco. Seria hoje isso, presidente. Muito obrigado. E uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.